Salve, salve galera, produtoras e produtores do Brasil inteiro, falantes da língua portuguesa mundo afora, meu nome é Marcelo Vig, eu sou instrutor certificado da Ableton e eu tô aqui hoje pra falar pra vocês de várias novidades do Live11, que tá ainda na sua versão beta e deve estar disponível a partir de fevereiro. Já de cara, a gente tem várias novidades bacanas, só na parte da aparência do programa, que é o que a gente vai falar hoje. Eu particularmente tô encantado com algumas delas, então vamos dar uma olhada aqui, tem esses pontilhadinhos que são isso, são indicadores de utilização da CPU, que além da gente ter esse indicador aqui, a gente também passa a ter esse indicador por canal. Então, por exemplo, se você tá mixando, se você tá produzindo, enfim, tá trabalhando a sessão, tá pesando, aonde tiver mais aceso aqui é o que tá mais demandando da sua CPU. Então eu vou colocar aqui um wavetable, que já demanda um pouquinho mais da CPU, e a gente consegue... E como é que eu abro e fecho esse negócio? Aqui nesse símbolo de CPU, ok? Então o canal que tiver mais carregado é o que vai acender aqui pra gente. Uma outra novidade bem bacana, são aqui nas configurações do browser. Já de cara aqui no Audio Effects, a gente já tem, ó, os Audio Effects agora são separados por categoria. Então a gente tem delay, drive, color, né? São distorções, dynamics, são compressores, equalizadores e filtros, moduladores, e aí temos aqui, ó, novidades também, vários dispositivos Max for Live. Temos aqui também pitch modulation, novidades aqui no Chorus Ensemble, que é um plugin novo, que é o Chorus melhorado, e o phaser flanger, que também é um... uma espécie de fusão de um phaser com flanger, que é uma novidade também no Live Onze, a gente vai ver isso em vídeos mais na frente. Tem também o reverb, novos reverbs aqui, o Hybrid, Reverb, Spectral Resonator, e no Utilities, já nossos velhos conhecidos. Só que agora o Audio Effects Rack mora aqui junto com o Utilities. Outra novidade muito legal é que, nos grooves, a gente tem vários grooves já de cara como presets, alguns clássicos, né? Como, por exemplo, Logic, MPC, não sei quem aí é contemporâneo da MPC, mas quem não é, certamente ouviu falar dessa ferramenta, desse sampler da Akai, que definem a programação de vários hip-hops conhecidos aí da década de 90 e início da década de 2000. Outra novidade bacana é que agora a gente pode salvar as sessões como template. Isso vai agilizar muito o nosso fluxo de trabalho. Então, por exemplo, eu já salvei uma aqui, olha, que é gravação de bateria. Eu já preparei aqui oito canais, uns nomes todos, e mais a faixa de referência quando eu estiver gravando bateria, especialmente gravações à distância durante esse período pandêmico. Mais umas novidades legais, a gente pode ver aqui nas preferências, em look, feel, na forma que a gente vê o live, na apresentação do live. Então, a gente já de cara tem essa ferramenta Reduced Automatic Colors. E quando está ligado, ele deixa as cores bem diferentes umas das outras quando abre a sessão do live. Quando ele está desligado, então ele vem como normalmente já vem agora desde o live 10. Não sei se vocês repararam, ele cria uma espécie de palheta de cores muito próximas. Então, tem algo, por exemplo, de cores azuis, cores mais avermelhadas. E isso às vezes gera dificuldade em ver as cores. Então, isso é uma novidade em acessibilidade muito bacana. Temos aqui também novos temas, vários skins, para quem gosta. Você pode escurecer, clarear. Quem vai ter saudade do live 10, quem tem saudade do live 9, a gente pode escolher aqui várias apresentações. Eu gosto mais dessa aqui. Para mim é mais fácil. Descansa mais os meus olhos. E também aqui embaixo, olha, uma outra novidade, que é a opacidade das linhas do grid. Então, vamos mudar aqui de tela. E olha só o que acontece aqui no grid, na minha página de arranjo. Eu vou baixar a opacidade e aumentar a opacidade. Eu particularmente gosto dela bem intensificada. Para mim facilita, mas fica a cargo de cada um. Então, como novidades no visual, essas são algumas das mais importantes, mais legais, que eu achei até agora. Claro que o programa ainda está sendo implementado. Então, a gente ainda vai ver algumas evoluções, algumas coisas acontecendo até o lançamento comercial. Mas a gente já vai tendo aí um gostinho do que vai acontecer. Para terminar, eu queria ressaltar aqui também, na parte de Media Effects, que cada vez mais o live está incorporando aqui nos seus defaults. Para quem tem o Live Switch ou para quem tem o Max for Live instalado, cada vez mais dispositivos Max estão aparecendo já direto aqui nos defaults. Então é isso, pessoal. Se você curtiu, deixa um like, assina o canal, chega mais, chega junto. Eu espero que vocês tenham curtido aí essas novidades. As primeiras que eu estou apresentando são da parte visual. Então vamos ter mais coisas, vamos ter muita coisa legal. Live 11, para mim, é a versão mais legal até aqui. Então fiquem ligados, assinem para receber mais informações ali no subscribe, assinar, toca o sininho e tal coisa. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço. E aí Obrigado.